A medida provisória fixou o salário mínimo em R$ 1.045 neste ano. A proposta entrou em vigor em fevereiro após o governo alterar o valor previsto, que era de R$ 1.039. Para virar lei em definitivo, a MP ainda precisava ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Dezenas de milhões de brasileiros ofeguem o salário mínimo no mercado de trabalho ou por meio dos benefícios da própria Seguridade Social. Sem apreciação da matéria, terão sua renda prejudicada. A urgência e a relevância da medida provisória se confirmam ante a necessidade de assegurar com efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2020, o reajuste do salário mínimo de milhões de trabalhadores brasileiros, assim como assegurar ao segurado do Regime Geral da Previdência Social a plena aplicabilidade do artigo 8º do artigo 201, com a preservação do valor real dos benefícios. Também foi aprovada uma medida provisória que libera crédito extraordinário de R$ 892 milhões ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O dinheiro vai possibilitar o atendimento emergencial das vítimas de enchentes no mês de janeiro nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Diferentemente de outras medidas provisórias, nós estamos lidando com eventos que já são conhecidos, cujas ações já estão delimitadas e os prejuízos já estão todos calculados. Portanto, não estamos falando aqui de nenhum evento de absolutamente nada que venha a trazer despesa ao Estado, ao governo federal e que já não esteja dimensionada desde o início do ano. A gente tinha feito um acordo que nós não votaríamos medida provisória de crédito. Eu tinha construído isso com o Rodrigo. E por que o presidente Rodrigo Maia votou ontem à noite essa medida? Porque desse limite da defesa civil, muitos municípios que estão decretando situação de calamidade, estado de emergência, ainda não entregaram seus projetos para o Ministério.